Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, onde você estiver vendo esse vídeo aí pessoal, mais um dia aqui na feira de gado de Limoeiro, Pernambuco, e ontem é toda quinta-feira, eu ia agradecer a todos vocês que me acompanham aí, eu ia também agradecer a todos vocês que estão me ajudando aí pessoal, no dia da gasolina do PITS aí, eu deixo sempre na tela aí do vídeo aí, num do PITS, eu ia agradecer o seu Antônio Gaújo, Antônio Gaújo, e seu Moisés Moraes aí, sempre me ajudando, seu Moisés Moraes, seu Antônio Gaújo também, eu ia agradecer a Tagess, o amigo Tagess, e o pai dele, que está sempre me ajudando também, até agradecer, e nem vocês sabem pessoal, o YouTube está pagando muito baixo, a da mil pessoas que assistem o vídeo ganha quase um sessentavo, não compensa nem a gasolina, eu só estou vindo e vocês estão ajudando aí, né, daí da gasolina. O que é que é? Desde já, agradecer a dar um de vocês aí, eu vou para a pesquisa agora dos bichos aí pessoal. Eu ia informar o preço aí para vocês pessoal, se a bezerradinha é mal, o dano não está, eu vou seguir aí para os outros, agora depois se o dano estiver aí, eu venho informar o preço para vocês aí, viu. Dessa bezerradinha, eu estou mostrando aqui no vídeo para vocês. Olha aí pessoal, essa é a R$2,00, o sol está pegando de frente pessoal, não dá para vocês ver bem não, o sol está mesmo de frente, a R$2,00, seu Pereira, é a pedida. Seu Pereira aí pessoal, R$2,00 aí é a pedida, a imagem está pegando muito boa, muito só, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, ó, bezerradinha seu Major aí, ó. Bom dia seu Major! Vamos ter essa bezerrada seu Major, essa garrotada! R$2,300, né? Acima de R$2,300, né? Seu Major pessoal. Acima de R$2,300, seu Major. Se a gente estiver interessado, né? É só você ligar pra ele O dele tá aí na tela do vídeo E negociar, pessoal Negociar o vídeo aí, viu Se você negociar o vídeo Deixa eu mostrar pra vocês É bezerradinho, o dele tá na tela do vídeo aí É só você ligar pra Negociar aí, vamos aí Deixa eu mostrar agarrotadinho aí Pra vocês verem aí, seu major Ele tá na tela do vídeo aí Deixa eu passar Pra mostrar pra vocês o gado ali Do outro gado ali Eu segui a mostrar pra vocês O preço do gado aqui Na tela aí O dele tá negociando aí Tá negociando aí Deixa eu perguntar Alguém tá negociando E aí, irmão, pra tratar Começa a agarrotada Três e quinhentos, né Três e quinhentos aqui, pessoal Três e quinhentos Deixa eu mostrar pra vocês Vê A primeira vez o pessoal É pegando de frente aí Não dá pra ver bem, não Três e quinhentos Três e quinhentos Deixa eu mostrar pra vocês Um bicho do graúdo, né Um bicho graúdo Aí tem uma bizarradinha Mas ele tá negociando aí Não vou atrapalhar ele não Deixa eu negociar aí, pessoal Deixa eu negociar Mas não atrapalhar, né Deixa eu seguir aí Mostrando pra vocês verem aí Vamos, bicho aí E tá tendo aí uns boi pra abater Deixa eu negociar Também Deixa eu Seguir e mostrar pra vocês Hoje tá bem movimentado Acabou de chover Tava chovendo, né Passei uma cena Seu Marciano Bom dia, seu Marciano Tudo bom, seu Marciano? Tudo bom, né Como tá essa garrotada, seu Marciano? Um gradinho é três e duzentos Três e duzentos, seu Marciano Tudo bicho bom de engordar, né Tá no gosto, né Tudo graudão, né Um bicho graúdo aí, pessoal Contato aí Eu vou deixar na tela do vídeo aí Quem tiver interessado aí Só você ligar pra seu Marciano aí Três e duzentos Faz de bicho graúdo Bom dia, ele tá no gosto pra engordar Noventa dia aí Tá uns bicho bons de abater já Valeu, obrigado, seu Marciano Deixa eu mostrar pra vocês aí Tem um boi amarrado aí É seu, meu patrão, esse boi? Tá pedindo onde tem esse boi? O boi tá vendendo a dois É pra vender por cinco quinhentos Cinquinhentos, né Tá gordo, né Tá gordo, dá pra não ver aí É boi de rico Boi de rico, né Ó, Marcos, bora, por quanto? Coi de cinco quinhentos Cinquinhentos Cinquinhentos Fica gordo, mãe Cinco mil e quinhentos Gordo, gordo mesmo Bicho bom mesmo de Cê abater Cê abater Cinquinhentos A três mil e selvado Veja aí É bom, né Bom de primeira A três mil É bom aí Deixa eu mostrar pra vocês As traseiras dos animais aí Bom, bom de primeira A três mil aí É só você ligar pra selvado aí, pessoal Pra negociar Vamos aí E essa outra selvado Dois oitocentos Dois oitocentos Ih, pessoal Selvado também Veja aí Bom Bom, a dois oitocentos Selvado Só você ligar pra ele, pessoal Eu sempre tô deixando Os contatos Os meninos E deixa eu aí Pra vender aí E muita gente gosta De dizer preço E dia Eu sempre tô deixando Os contatos Na tela do vídeo aí Tá bom Aqui, ó Seu masão tá com uma Seu Selvado tá com uma Bezerrada boa Selvado, pessoal Tudo Selvado É a três mil E se eu não me engano É dois oitocentos Só você ligar pra Selvado aí Pra negociar O Selvado aí Tenta agarrar Outra bezerrada aí Ó Antigamente Bezerrada pequenina Bezerrada pra você Ferreira, né Deixa eu Seguir aí Mostrar pra vocês O preço do gado Aqui hoje No meio Tanto boi Pra abate Vamos dar bezerrada Seguindo Mostrando pra vocês Vê aí Deixa eu Pegar Pegar o maior Metá-feira Aqui Vamos entagaçando Ali Entagaçando Os bezerros Deixa eu Pagar Meio ambigo Trontar os preços Esses boi Que da roubação Boi Pra horta Aqui, né Boi pra horta Aqui Como tem esse boi Meu peixe Entre Cinquenta Pessoal A cinquenta E o preço da roubação R$300 R$300 R$500 R$500 E o bicho pra horta Pra abate Olha a idade Do amigo Quatro boi bons De abate Quatro boi bons De abate Tem mais um Quatro grande Do menino Quatro bicho Dei É bom Pessoal Tem um tubo Amarrado Aqui Deixa eu Perguntar o Cidadão Aqui Pra ver Preciso Esse gado Tá negociando Aqui Não atrapalhar Deixa ele Negociar Tá negociando Não atrapalhar Não Deixei Negociar Deixa eu Mostrar pra vocês Bom dia Sabe dizer O preço do gado R$300 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 A partir de R$300 A partir de R$300 A partir de R$300 Você tem Esses boi grandes Quatro Quatro Os de gado R$300 R$300 A partir de R$300 Os de gado Tem uns boi grandes Para você abate Varia de preço É verdade Obrigado Obrigado Deixa eu Mostrar pra vocês Verem Tem mais uns bichos Tem mais uns bichos Bão de abate Esse aí Tem muito boi E na feira Hoje Nem todo mundo Gosta de dizer Os preços Do gado E tem umas Mestiças De buzeirar O maior aumento Para a feira É bem maior aumentada Hoje Baixa com maior aumentada Eu ia agradecer A todos vocês Que estavam acompanhando E deixar um forte abraço A todos vocês Eu vou encerrar O vídeo Vou encerrar E vou agradecer A vocês Até a próxima semana Se Deus quiser Valeu